Música Fala corredores, tudo bem? Chegou o dia de falar do último modelo dos três lançados, aquele balde de lançamento da Mizuno Hoje é dia de mostrar o tênis de velocidade Se você está buscando um tênis por seus treinos de velocidade Excelente opção esse cara aqui O Mizuno Wave Superfast RSP Que além de tudo ele é bonitão Então foi o seguinte, vamos ver todos os detalhes de pertinho dele E daqui a pouco eu volto para falar um pouco mais desse cara aqui Vamos lá então De pertinho o Mizuno Wave Superfast RSP Laranjão bonito Parte de fora Parte de dentro O cabedal dele Bem respirável Armado, não tem detalhe Eles chamam de Jacuar Cage Que é uma malha diferente Muito confortável Não cheguei a usar ele sem meia Dificilmente eu uso tênis sem meia Mas não sei se seria tão legal assim Usa com meia que vai dar certo Ele é um tênis de velocidade Então ele tem a língua bem fininha Ele tem esse passador aqui no meio Para manter a língua sem sambar Mas ela não é Mas ela não é Ataxada na lateral Então Fica aí o alerta Passa o cadarço aqui Os passadores Tem uma parte mais emborrachada Para poder manter a integridade deles O cadarço aqui é o cadarço Chapado, fininho O colar Ele tem essa parte Olhando assim Você acha até que machuca Mas não machuca Tá vendo só que ele é bem fininho E na parte de dentro Um acolchoado Muito gostoso Muito confortável Tem a alça Para ajudar a calçar É refletivo Será que tem contraforte? Tem E tem muito Uma peça bem importante De contraforte aqui Que mantém a integridade Do tornozelo Para poder manter A estabilidade A entressola Bem O nome RSP É por causa disso aqui ResponseFum Que é Uma tecnologia Desenvolvida E fabricada Aqui no Brasil Esse composto De entressola Que é Dá muito amortecimento E retorno de energia E aqui na parte de trás Justamente Aqui Você consegue ouvir? Aqui está A placa Wave Que é essa plaquinha Que ela pega Da parte de trás Até aqui no médio pé Para dar uma propulsão É a mesma placa Do Wave Rider Não é placa de carbono Tá? É uma plaquinha de propulsão Que é bem interessante O solado Borracha Borracha carbonada Carbonada X10 Por toda a extensão Por toda a extensão do calçado Uma borracha É bem importante Olha a espessura Olha a espessura Dessa borracha Vai durar Bastante Principalmente Por você usar Esse tênis Como um tênis De treinos de velocidade Treinos curtos Vai durar muito Mais muito Vai durar aí Mais de um ano Principalmente Você colocando Esse tênis No rodízio Dos calçados Certo? Ele tem Oito milímetros De drop Tipo de pisada Dele É neutra Vamos ver Então na balança O Mizuno Superfast RSP Tamanho Quarenta Masculino Pesando Duzentos E oitenta E dois Gramas Tamanho Quarenta Tá? No meu caso Aqui Não precisou De ser um número A mais O tênis Ficou Muito bom Mas o ideal É você Experimentar Porque os tênis Fabricados No Brasil Tendem a ser Um pouquinho Maior A forma Um pouquinho Mais larga Então Experimente A base Dele É uma forma Média Então O dedo Fica Um pouco Confortável No calçado Não é uma forma Estreita É uma forma Média É tênis Para Velocidade Treinos Curtos E treinos E provas Curtas Também Tá então Meus amigos Todos os detalhes Do Mizuno Wave Superfast RSP Fabricado E desenvolvido No Brasil Viram só Meus amigos Então Vamos recapitular Esse aqui É o terceiro modelo Dos três Que foram enviados Da Mizuno Aqui para a gente Do lançamento Aqui Recente Então Nós temos O Mizuno Wave Victory Tênis para Rodagem Tênis para Quem está buscando Retorno de energia Tênis confortável Zão Macião Tem review dele Aqui no nosso canal O outro modelo É o Mizuno Advance Que é o tênis Para quem está buscando Estabilidade É um tênis para Rodagem Também Muito bom Também tem review dele Aqui no nosso canal Se você quiser conhecer Os outros dois Assista E agora é o dia De falar Do Superfast Que é Nada mais Nada menos Do que uma Alternativa Nacional Ao Wave Rider Sim Ele é primo Do Wave Rider Aliás Os Três Modelos Tem Tecnologia E Fabricação Nacional São fabricados Aqui no Brasil São desenvolvidas As tecnologias Deles Foram desenvolvidas Pela Vulcabras Aqui no nosso país E são fabricados E desenvolvidos Aqui Então eles Apesar dos nomes Serem em inglês Os tênis Falam português Sim meus amigos E com certeza Como os tênis São fabricados No Brasil Tem um preço Mais competitivo E com isso Para nós É muito melhor Porque não são Importados Então É uma alternativa Ao Wave Rider Sem dúvida alguma O Superfast Que é um primo Bem próximo Do Rider Se você conhece O Rider Vai falar assim Ué Eu acho que eu já conheço Isso aqui Então é bem parecido O composto De atressola Foi desenvolvido Aqui Que é o Response Fun De todos eles Por isso Os nomes De todos Tem RSP E esse tênis Aqui Tem a placa Wave Placa Embarcada nele Não é placa De carbono Lembre-se bem É um tênis Para quem É uma alternativa Muito boa Para quem está buscando No seu tênis Para treinos De velocidade Treino de tiro Corridas curtas Corrida de 5k 10k Até treinos diários Dá para fazer Com esse cara Aqui Ah Silvio Eu só posso ter Um tênis Para poder correr Não é o mais indicado Mas A gente sabe Como é que a situação Está hoje em dia Não tem jeito O ideal Seria A gente ter Pelo menos Dois Por exemplo O Victory Com o Superfast Ou O Advance Com o Superfast Que a gente poderia Colocar no rodízio O Advance Ou o Victory Para as rodagens diárias Rodagens longas E os treinos De velocidade Com o Superfast Que é um tênis Muito bom Me agrada muito É um tênis até Muito bonito Gosto das cores Tem outras cores também E é uma boa opção Para quem está começando A entender De corrida Quer buscar um tênis Com placa Ver mais ou menos Como é que funciona A placa Wave Não é aquela placa Mas já te dá Uma noção De propulsão De como é que funciona Para você Dar um próximo passo E de repente Comprar Um modelo Com placa De carbono De repente Um Pro O Rebellion Pro Da Mizuno Pode ser aí Um próximo passo Depois que passar Por esse cara aqui Certo? É um tênis para iniciante? Pode até ser Mas o legal Seria para quem Já entende De corrida Para quem está Buscando algo a mais Nos treinos de velocidade Aí seria Sem dúvida alguma O Super Fast Ah, se eu estou começando A correr agora Me indica qual tênis Eu indicaria O Victory Que é o tênis gostosão Da linha Ou o tênis Com mais estabilidade Que é O Advance Certo? Combinado assim? Mas é um excelente tênis E principalmente Porque ele fala Português E você Já viu alguém Rodando com ele Por aí? Já teve a oportunidade De testar esse cara? Pois é Meus amigos É uma boa opção Inclusive Deixar o link Na descrição Quem quiser Comprar o tênis Ao usar o nosso link Que está ajudando O nosso canal A continuar A fazer vídeo De review Que ajuda aqui Bastante E o preço dele Está muito bom Clica no link Que você vai ver Certo? Tá aí meus amigos Você conhecia o Rider E agora De repente Quer passar Para o Superfast Pode ser aí Uma boa opção Com certeza Gostou do vídeo? Dê seu like Compartilha com os amigos Compartilha com o amigo O amigo Que está buscando Um tênis aí Diferente para correr De um tênis de velocidade Que é um tênis Com um preço justo Que é um tênis Fabricado no Brasil Por que não? Excelente opção O Mizuno Wave Superfast RSP Dá aquela moral Para a gente Se inscreve No nosso canal Para que a gente Possa continuar Fazendo vídeos Como esse Trazendo tudo Do mundo de corrida Para vocês Mas só pode ser Sua próxima opção De tênis de corrida Por que não? Acompanhando aqui No nosso canal Ao se inscrever No nosso canal Marca o sininho De notificação Que assim que os vídeos Saírem Você é notificado Assiste sempre Em primeira mão Não perde conteúdo Acompanhe nas mídias sociais Do Facebook Instagram Strava Telegram Tik Tok Tudo é Programa A quilometragem Sempre com K Usa a nossa hashtag Programa A quilometragem Tudo junto Comprou o tênis A partir do nosso review Posta uma foto Correndo Bota a nossa hashtag Para a gente dar Aquele joinha bacana Aquele incentivado Nos seus treinos E até o próximo vídeo Valeu Aplausos 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 Aplausos